Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de terapeuta, gente, postou o vídeo ontem naquela arrumação de casa, né gente Eles voltaram para a invasão, gente, a casa deles Gente, eu falo que é invasão porque há muito tempo atrás descobriram que eles não compraram essa casa Apenas adentraram na mesma, se é que vocês me entendem, né gente, fizeram ali, né, o tal do uso capião Bom, isso é o que andaram falando por aí E o que acontece, gente, é que eles interditaram lá a cozinha porque tiveram que voltar para casa E a cozinha não estava pronta, tiveram que colocar um portãozinho, né gente, para o Noah Principalmente para o Noah não entrar para a cozinha E, gente, o Paulão está se sentindo sufocado na antiga cozinha Que virou sala recentemente, pois é E aí, gente, o Paulão disse que não quer, de jeito nenhum, ficar na cozinha pequena Ele quer porque quer, mesmo sem terminar, voltar para a cozinha grande Isso porque é grande, gente É esse o fato que está deixando ele incomodado A Day foi relutante, disse que achava melhor não fazer isso Porque depois ia ter que tirar tudo de novo da cozinha Colocar, né, aonde é a sala Para poder colocar ali piso, né, embolsar a parede Fazer outras coisas Embolsar não, porque parece que ele já embolsou, gente Mas terminar de fazer porque a cozinha não está pronta E Paulão, gente, não Paulão irredutível Disse que vai ser assim mesmo E que depois, né, quando eles forem fazer a obra novamente na cozinha Eles vão fazer a mudança Tirar tudo de lá e colocar nos outros cômodos da casa Inclusive, gente, a mesa que era para estar na cozinha Na cozinha pequena Não está Está dentro do quarto Porque o Paulão disse que a cozinha já é muito pequena E ele não consegue nem se movimentar, gente O homem parece que tem 400 quilos, né Porque ele realmente se sente incomodado em espaço pequeno E olha que a cozinha nem é tão pequena assim, gente Porque um tempo atrás Os dois estavam inventando em morar em apartamento Quem lembra disso, gente? Pois é Eu conto ou vocês contam? E foi isso que a Dai comentou com ele Porque, gente Quem já morou em apartamento pequeno Sabe que a cozinha é somente um vão E do lado já é lavanderia Sim, é praticamente um corredor de cozinha, gente É muito pequeno, né Existe apartamento grande? Existe Mas é muito caro, né, gente Não está aí no orçamento do casal E aí o Paulão decidiu, gente Vai jogar os móveis da cozinha Tudo para a cozinha inacabada E a Dai ficou sem voz, né Sem voz para decidir Como sempre E o povo tudo nos comentários Dizendo que a Dai precisa ter pulso firme Porque esse marido dela faz o que quer Nada que ela dê palpite Ou que dê opinião Ele acata É aquilo, né, gente Falta de respeito totalmente no casamento Porque falta de respeito Não é só traição Ou outras coisas É você também não escutar Escutar o que o outro quer O que o outro precisa Isso também É falta de respeito Mas a Dai, infelizmente Já acostumou o Paulão dessa forma E agora Está difícil consertar Mas eu quero saber, é claro A opinião de vocês Deixa aqui nos comentários E até um próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau